Feliz Ano Novo, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues e estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Tudo bem, Inverse Pain? O Ano Novo se inicia no dia de hoje e a gente está aqui para celebrar e agradecer a todos vocês que estão conosco nesse início de ciclo e que seja um novo ciclo que cada vez mais pessoas se juntem a nós nessa viagem pelos sons e ruídos. E no especial de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns planos e metas para o ano de 2021, porque você sabe, começo de ano é sempre hora de fazer aquela listinha de coisas, as metas de Ano Novo e aqui não vai ser diferente. Eu já vou começar com duas metas, olha só. No ano de 2020, o ano de estreia do Ruídos, a gente conseguiu levar o nosso programa para 24 estados brasileiros e para o Distrito Federal, ou seja, se você não fugiu da aula de geografia, sabe que estão faltando aí dois estados que ainda não conhecem o Ruídos, são eles o Roraima e o Acre. Então, a primeira meta de 2021 é, se você que está nos ouvindo quer ser alguém do Acre ou de Roraima, manda o programa para ele, porque a gente quer chegar em todos os estados brasileiros. Ah, e se você é de Roraima ou do Acre, manda uma mensagem para a gente avisando que o nosso algoritmo está com defeito. Outra meta é mundial. O Ruídos chegou em 2020 a quatro continentes, em todas as Américas, Europa, África e Ásia. Estou faltando aí a Oceania e a Antártica. Então, em 2021, nossa meta é chegar nos ouvidos dos brasileiros ou de qualquer um que fale português na terra maori e também no continente, por enquanto, gelato. É isso aí. Nesse ano de 2021, você também pode esperar a continuação de todas as nossas séries. Educação musical, debates ruidosos, autópsias, ruídos e entrevistas, mestres dos ruídos. Estamos planejando novas séries. Vocês não pedem por esperar. Vem coisa boa aí. E vale ressaltar que o Ruídos continua também a parceria de sucesso com o Congresso Conecta Mais, do pessoal do Música e Mercado. Estão programadas aí novas entrevistas para o evento que vai rolar no começo de fevereiro. Falando nisso, a gente vai ter também uma programação especial aqui no mês de janeiro. A gente vai ter dois episódios de uma série que vocês adoram, que é o Causos Musicais. E os dois programas estão muito bons. Eu chorei de reeditando aqui. E também temos a volta de Música e Pandemia e uma Autópsia Especial. A gente vai destrinchar um lançamento aqui. Mas eu vou guardar os detalhes para não estragar a surpresa. Bom, vem muita coisa por aí. E para finalizar, Todd, acho que a gente tem sempre que colocar metas lá em cima, né? Para a gente não se acomodar e continuar a crescer, né? Então, fala aí um convidado que você gostaria de ver no Ruídos em 2021. Quem seria? Cara, o convidado que eu gostaria de ver no Ruídos em 2021 é o grande Supla, né? Um cara demais aí para quem é da nossa idade. Que foi quando ele bombou lá na MTV, lá com o Marcos Mion fazendo aquelas veiras. E acompanhando, tem acompanhado. O cara está sempre aparecendo na mídia falando alguma coisa. Acho que fazer um Causos Musicais com o Supla ia ser um marco, assim, para o nosso ano de 2021. Boa, boa meta, boa meta. Olha, eu acho que podemos colocar essa aí como a nossa meta do ano. Entrevistar o Supla ou fazer um Causos Musicais com o Supla. As portas estão abertas para você, Papito. Traz seu pai, traz o Mano Brown, traz quem vocês quiserem, tá? A gente aqui vai adorar. Então, ó, o pessoal que é fã do Ruídos aí, ó, vamos subir a hashtag, ó, Supla no Ruídos, hein? Vamos fazer isso chegar no Papito, tá? Espero estar aqui em dezembro de 2021, aqui relembrando o ano, né? Nosso especial de Natal falando da nossa entrevista com o Supla, hein? Vai ser épico. Fechou, então, é isso aí. Muitos planos para 2021 e que a gente possa completar essas e muitas outras metas aí na parceria de vocês que estão sempre aí dando seu apoio ao programa. E lembramos aqui que se você quer mandar uma mensagem para a gente, mandar um Feliz Ano Novo para a gente, você pode usar o nosso e-mail, que é qual, Todd? Ruídospodcast.com.br Também você pode visitar os nossos programas, o nosso site oficial, que é qual? Ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, procura lá Ruídospodcast e comemora com a gente, tá certo? Então é isso aí, um bom ano para todos, semana que vem voltamos com a nossa programação normal, com nossos programas de janeiro especiais e a gente espera vocês aqui com a gente, tá certo? Um grande abraço e valeu, até mais! Falou!